O dia desses, eu e o amigo José Castelo estávamos falando sobre coisas que nos assustam. De vez em quando, um liga para o outro para dizer o que lhe assusta naquele momento e tal. Às vezes é uma bobagem do governo, às vezes é o mundo do vírus. Mas nós falamos um dia assustados sobre literatura. Na verdade, menos ainda. Vamos fechar esse círculo. Estamos falando de um livro. Este livro. Atlas do Corpo e da Imaginação, de Gonçalo M. Tavares. E eu até falei isso em um canal de... Não sei onde é, Instagram, eu acho. De que esse é um livro impossível de ser lido completamente. E Castelo também concordava nisso. Que livro poderoso é este? E este livro poderoso é só parte da obra do Gonçalo, que talvez eu possa conversar um pouco aqui. Não sei que tempo tem. Há uma tônica de que um autor escreve sempre o mesmo livro. Mas no caso de Gonçalo, ele escreve muitos livros, em livros únicos, alinhados. Seus muitos homens morando em máquinas imperfeitas, como na sua tetralogia, que está por aqui, o reino. Eu trato de catalogar o trabalho de Gonçalo, não no romance português, mas no romance universal. E dou ênfase a palavra romance, em detrimento a qualquer outra depois. Embora a sua obra, no conjunto, também se recuse a certas etiquetas de gêneros, short histories, ensaios, atlas, poesia, epopeias. Que é uma variação do romance. Gonçalo vai criando, portanto, esses micro impérios que contra-atacam bairros, cidades, poeblos. Que só quem vê a superfície da rua pode imaginar como um tipo de molde, mais ainda, é um módulo. Assim como esses que se desengancham, desatarracham dos módulos espaciais das naves, que desprezam os seus motores para serem elas, as cápsulas, elas mesmas, os livros motores. Isso é muito rico quando eu penso na obra de Gonçalo, sobretudo em relação a esse tipo de investigação, que é a natureza humana, assim como uma epopeia interestelar. Falo dos seus romances, falo dos seus romances, porque eu li quase todos, não sei se li todos, esses romances que são também o seu livro Único Vário, que investigam certas polarizações, e é nisso que gosto do seu trabalho, essas interpolarizações, o claro escuro, a bondade, a maldade, o limpo, o sujo, a loucura, a cidade, o sítio, o hospício, a razão, todas essas gradações e intergradações que mostram na sua obra que o homem não é bom e mal, é bom e mal ao mesmo tempo, aliás. Bom e mal ao mesmo tempo. E que cada uma dessas gradações de cinza, preto e branco também são muito extremas. E ele deixa isso muito claro, a partir de cada detalhe que ele explora. E é de novo o reino do, não só do universo, mas do metaverso, para ficar em linguagem mais atual, do extravagante, do fora de órbita, ou, por isso, exorbitante, na única e conturbada natureza humana. Outro ponto importante que vejo na sua literatura é a sua não filiação também as tendências ou ideia de um tipo de romance de ideias ou sub-ideias que avançam no Brasil, por exemplo. Um sub-sartrianismo do qual Gonçalo sabe, sabiamente, fugir. Seus livros têm facção política, têm facção ideológica, mas, em vez do discurso ou do chatíssimo retoricismo da literatura atual, de todas as ideias, de todos os continentes, ele mostra um personagem, por exemplo, esmagando um inseto, esmagando uma barboleta ou uma mariposa. Por que é bela também a mariposa, a barboleta esmagada? E ali, em meia página, ali em três orações, ele me diz mais dos autoritarismos, das aristocracias, dos holocaustos, ou de quaisquer reflexões sobre a violência. Isso levando em conta as centenas de romances, de vitrines ou montras das editoras comerciais, de autores e autoras opinativos, oportunistas. Mas, Gonçalo, também é um autor de sucesso, no sentido, na palavra, na língua portuguesa, no sentido positivo. Talvez dos mais sucedidos, não é? Talvez dos mais sucedidos do mundo. E não há nenhum demérito nisso, pelo contrário, é assim que deve ser. Brindemos essa literatura. Mas, de novo, mesmo diferente de todos os autores de sucesso que eu conheço, essas escolhas de Gonçalo, elas resultam num projeto literário onde uma estética particular muito, muito valiosa. E um escritor que valoriza a frase, e não o efeito, mas, um efeito no sentido vulgar, mas a beleza, que é um tipo de efeito superior, esse tipo de autor, esse tipo de romancista, me interessa mais. Será o Camp, o personagem de Gonçalo, Será ele uma máquina, ou será a máquina do Walser um tipo de replicante, um tipo de máquina esquisita que a gente não conhece? Esse tipo de estética me interessa, de sentido, de sentimento me interessa, essa dúvida me interessa. Eu acho que aprender a, não somente ler, mas rezar, essa obra de Gonçalo, em tempos tão extremos, em tempos da técnica, já é um projeto bastante revolucionário. Há muitos jogos, há muitos ardizes escondidos ali. Acho que vocês deveriam fazer isso, ler hoje ainda, a obra de Gonçalo. Bom, é difícil fugir do elogio, no caso de Gonçalo Tavares. Quem me conhece, sabe da minha economia, nesse sentido. Mas também Gonçalo não precisa de meu elogio, nem de ninguém. Essa é a verdade. Eu estou falando do próximo prêmio Nobel de Literatura em Língua Portuguesa. Por isso eu faço o silêncio. Mas antes, em três palavras que sejam, eu podia definir a obra de Gonçalo. pensamento, linguagem, narrativa. Isso não é pouco para um autor. E poucos conseguem tão bem como Gonçalo, nesse caso. Além de pensamento, de linguagem narrativa, eu gostaria de abrir aqui um corolário, digamos assim. e digo para ele, Gonçalo, sua obra não é escrava da realidade, sua obra não é escrava do acontecimento. Não sei se ele vai ouvir isso, mas talvez ele goste de saber que eu entendo a obra dele assim. E eu gostaria que o leitor e que a leitora também entendam assim a obra dele.